Olha só, o novo Plano Safra 2324 deve ser divulgado no segundo semestre deste ano pelo governo federal, mas o secretário de Política Agrícola do MAPA, Aneri Geller, falou que pode ser antecipado para abril. O fato é que as propostas já estão sendo discutidas pelo setor produtivo do país. Algumas já foram enviadas ao Ministério da Agricultura e Pecuária, como as da Força-Tarefa de Finanças Verdes da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. Então, a gente vai saber mais detalhes quais são as contribuições agora com a Leila Harfut, desculpa aí se eu li errado o teu sobrenome e me passaram aqui, mas me fugiu, que é co-líder da Força-Tarefa Finanças Verdes da Coalizão. Boa tarde, bem-vinda, Leila. Boa tarde, Simone. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Olha só, então, Leila, quais são as principais propostas e recomendações da coalizão para o Plano Safra, que é o principal instrumento da política agrícola brasileira? Perfeito, Simone. A gente fez um conjunto de propostas que visam desenvolvimento sustentável da agropecuária brasileira, né? Visando também a gestão integrada de riscos da agropecuária. A gente vê aí riscos climáticos, eventos climáticos extremos ocorrendo cada vez mais recorrentes e o setor agropecuário é sempre afetado. Então, a gente tem três grandes conjuntos de propostas. Um é aprimorar alguns normativos do crédito rural visando o desenvolvimento sustentável e também fortalecer os programas ABC+, e as linhas de crédito do Pronaf ABC+, da agricultura familiar, tal que os produtores possam transformar, fazer a transição tecnológica das suas propriedades, utilizando o crédito rural para isso e assim se tornando mais resiliente às mudanças do clima e também reduzindo as emissões de gases do efeito estufa provenientes da produção agropecuária, tá? O segundo conjunto de propostas é visando aprimorar os instrumentos de gestão de riscos, especialmente o programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, o PSR, que vem aí numa crescente nos últimos anos, né? Apesar de que a gente vem sofrendo contingenciamento de recursos para subvenção, mas que a demanda dos produtores é cada vez maior, porque ele sente cada vez mais os efeitos da mudança do clima. Então, aprimorar também o PSR, o Seguro Rural no setor agropecuário. E o terceiro conjunto de propostas aí é um pouco mais técnica, né? E é também para que os recursos provenientes dos fundos constitucionais, que são das regiões norte, nordeste e centro-oeste, também visem o desenvolvimento sustentável e aprimorem seus instrumentos regulatórios, suas regras de financiamento, alinhando com o Sistema Nacional de Crédito Rural e também promovam a principal política pública de adaptação, mudança do clima e baixa emissão de carbono na agropecuária, que é o Plano ABC+, e com isso implementar também o Programa ABC+, e o Pronaf ABC+, como linhas de crédito com recursos dos fundos constitucionais. Então, Leila, na agenda agroambiental, o Plano Safra tem esse papel fundamental para o desenvolvimento sustentável, mas que precisa ser melhorado. É isso? É isso, perfeitamente. A gente vê que a política agrícola já vem aprimorando, ano após ano, os seus programas e as linhas de crédito, buscando atingir aqueles produtores que mais precisam do crédito rural, no caso aqui a agricultura familiar e os médios produtores, e aí que tem o Pronaf, a Pronaf ABC+, e o Programa ABC+, para os médios produtores fazerem essa transição tecnológica no campo, implementarem recuperação de pastagens degradadas, sistemas integrados, sistemas agroflorestais, utilização de bioinsumos na agropecuária, para que a gente consiga, então, não só aumentar a renda, que é o primeiro objetivo, o objetivo principal, aumentar a produtividade no campo, otimizar o uso da terra, melhorar a renda do produtor rural, mas com isso agregando atributos, aspectos ambientais na produção agropecuária, reduzindo emissões e, ao mesmo tempo, implementando sistemas que ajudam na mitigação de riscos climáticos do setor. Se a gente implementa um sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, por exemplo, o produtor estará menos exposto à escassez hídrica, por exemplo, por conta da maior infiltração de água no solo e melhoria da qualidade das pastagens, além do conforto térmico para os animais provenientes das florestas plantadas e assim por diante. A gente tem tecnologia disponível e o Plano Safra vem para fomentar essas tecnologias e esse é o nosso objetivo, que o Brasil produza mais alimentos, mais fibras, mais energia com sustentabilidade ambiental, social e econômica. Leila, uma das expectativas, eu acho que talvez a maior aí, quando a gente fala de lançamento de Plano Safra, é em relação aos recursos que serão disponibilizados. E tudo isso que você trouxe aí para a gente, da coalizão, dessas propostas, devem ocorrer mais investimentos, então, a médio, a longo prazo, não só do governo federal, mas também de as empresas privadas, enfim, para tudo isso seguir adiante, para a gente mitigar os efeitos aí que provocam os gases estufas, estufas para a gente melhorar cada vez mais o proágua, o seguro rural, aí não é, Leila, precisa de mais investimentos, até para o ABC mais ser tocado adiante quando a gente fala na recuperação das pastagens, tão importante aí pela agricultura de baixo carbono. Perfeito, a gente sempre advoga para aumentar os recursos disponibilizados para determinadas linhas de crédito, como o programa ABC mais e agora o Pronaf ABC mais. A gente precisa carimbar os recursos, destinar esses recursos, porque o que a gente vem observando é o esgotamento do recurso ao longo do ano safra. A gente chegou nesse último ano, por exemplo, em outubro, o BNDES havia suspendido linhas de crédito do programa ABC, dentre outros programas de investimento, dentre outras linhas de investimento. O Pronaf é a mesma coisa, dada a escassez de recursos que a gente tem hoje no plano safra, cada vez mais a gente precisa direcionar para investimentos e para públicos específicos como a agricultura familiar e trazendo resiliência para esses produtores implementarem tecnologias, ao mesmo tempo melhorando produtividade, renda e principalmente resiliência. Até um estudo, Simone, que saiu ano passado do Ministério da Agricultura, mapeou os últimos 21 anos de efeitos climáticos na agropecuária. E a gente observa que para algumas culturas, em pelo menos um estado, soja, milho, trigo, sofreram quebras de safra, ou seja, cada vez mais recorrentes. O ano de 2021, 2022 foi recorde em sinistros de grãos, principalmente soja. Esse ano a gente já tem aí o Rio Grande do Sul afetado por chuvas irregulares, resistiagem, já com previsão de redução na produtividade de grãos. Então, o produtor precisa se preparar, né? Tanto adotando as melhores tecnologias, melhores técnicas para reduzir a exposição ao risco climático, e sim, a gente tem tecnologia para isso. O programa ABC Mais traz essas tecnologias, financia essas tecnologias, e também adotando o seguro rural, fortalecendo o programa de seguro rural, que ainda é muito pequeno no Brasil, atinge uma área muito baixa, cerca de 20% da área plantada. E apesar dos últimos anos a gente ter crescido bastante, foi um grande esforço do Ministério da Agricultura, a gente precisa trabalhar em questões estruturantes do seguro rural, como a previsibilidade de recursos, tá? Que hoje não é garantido e precisa sempre de aprovação em orçamento, e ao mesmo tempo sofre contingenciamentos, porque está dentro do orçamento do Ministério da Agricultura. É, e os analistas sempre falam aqui para a gente que, em relação ao seguro rural, tem que melhorar essa cobertura aí no nosso território, né? Como você falou, trouxe tantas coisas que estão acontecendo aí, desses eventos climáticos que provocam, e uma delas aí é o Rio Grande do Sul vivendo há três anos, há três safras aí, essa escassez hídrica. Mas vamos lá. Eu queria saber de você para a gente encerrar aqui a nossa conversa. O documento, então, que reúne todas essas propostas aí da coalizão, já foi encaminhado para o mapa? Teve algum retorno aí para a coalizão? Já foi encaminhado para o mapa, né? Eles deram até 17 de fevereiro como prazo, antes do carnaval, então a gente cumpriu o prazo, enviou notas técnicas com essas propostas que eu simplifiquei aqui para vocês. É um documento público, qualquer um pode acessar no site da coalizão. E o Ministério da Agricultura normalmente não dá retorno para a gente diretamente. O que a gente vê lá no Plano Safra, essas propostas sendo implementadas. Felizmente, a gente vem tendo sucesso aí nas propostas e resultando num Plano Safra mais voltado para desenvolvimento sustentável do setor agropecuário, inclusão da agricultura familiar e resiliência climática, que é o que a gente mais precisa aí para não ter, não sofrer com problemas no setor. A gente quer um setor forte, produzindo muito, com sustentabilidade. O Brasil quer isso, né? Leila, muito obrigada então pela sua participação hoje, para essa conversa aqui com a gente no AgroTarde. Eu conversei com a Leila Farfushi, que é a co-líder da Força-Tarefa Finanças Verdes da Coalizão. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada, Simone.